O acervo do Museu Temportal ele guarda uma riqueza documental, uma possibilidade de pesquisa muito grande. Uma que eu gostaria de chamar a atenção, que eu acho muito interessante, é sobre o transporte. Sobre andar e se mover na cidade. Hoje, o que parece ser algo natural, durante boa parte da sua história, desde o século XVI até o século XIX, andar sobre uma cidade construída sobre uma escarpa muito alta, estava longe de ser uma coisa corriqueira. Então, a dimensão do transporte é muito importante para o cotidiano. E quando a gente olha a documentação de postais, de fotografias do Temportal, a gente logo percebe que a região onde hoje está o Museu Temportal, ou seja, o Pelourinho, que a gente conhece como Pelourinho, que fazia parte da Freguésia da Sé, era uma região da Freguésia da Sé, populosa, muito movimentada, ela marca diversos aspectos, as imagens, nos permite ver diversos aspectos. Talvez um dos mais interessantes é o bonde, os trilhos do bonde. A região que a gente conhece hoje como Pelourinho, ela era abastecida historicamente por dois grandes circuitos de bonde. A primeira da empresa Trilhos Centrais, fundada na década de 70, ligada à família Ariane, que foi uma das primeiras famílias ligadas e que explorou o sistema de transporte coletivo na cidade. Ela tinha uma concessão para construir o matadouro público, o que permitia ela explorar o serviço de linhas de bonde nessa região. Que região é essa? É a região que a gente conhece hoje como a Baixa dos Sapateiros, a Rua da Vala. Essa grande, digamos, via conectava o centro histórico, o que a gente conhece como centro histórico, é o centro núcleo urbano original da cidade, com as regiões mais internas, Brota, Soledade, que eram mais apartadas, mas pelo sistema de bonde, as trilhas centrais podiam se conectar de uma maneira mais regular para quem podia pagar essa passagem de bonde. Bom, quando a gente pensa em uma outra região do Pelourinho, a gente vai ver os trilhos e a chegada da linha circular, da companhia circular de Carreiros da Bahia, que é, de longe, a empresa mais importante da história do bonde na cidade. fundada ali por volta entre 1882 e 1886, ela vai promover na sua implantação uma série de mudanças nessa região, que a gente conhece hoje como a região do Pelourinho, do centro histórico. Primeiro pelas obras que ela praticou, necessidade que ela tinha de abrir vias, já que essa cidade já era explorada por outras companhias. Ela vai, por exemplo, destruir uma cárdia, que se separava o Largo do Terreno de Jesus da rua, que hoje, onde hoje está a Praça da Sé, ela vai construir linhas de bondes na própria região do Largo do Terreiro. Então, em diversas imagens, a gente consegue ver esses bondes, essas linhas ocupando. Mas por que isso é importante? Por vários aspectos. Talvez um dos mais interessantes seja a própria dinâmica dessa região do Pelourinho. Ela já era bastante ocupada. Ela tinha várias formas de se andar e se locomover. Então, por exemplo, na fonte que fica em frente à Faculdade de Medicina, era uma região extremamente movimentada por ganhadeiras, aguadeiras, que comercializavam a água dali. A gente consegue ver isso em várias imagens. Durante o século XIX, começo do XX, era uma região já ocupada por também outros tipos de transeúntes. Diversas pessoas passavam por ali para transitar entre as freguesias. Você tem a própria Faculdade de Medicina, que era um centro de movimentação constante, de pessoas de vários outros segmentos sociais. Você tem as próprias igrejas. Era um lugar de processão cívica. Então, o impacto do bonde é muito grande. Pesquisando para os livros, eu encontrei, por exemplo, várias situações corriqueiras na época que mostram essa presença do bonde. Por exemplo, eu lembro de um acidente em 1890, um guarda chamado Cornélio, que ele é imprensado na parede, na passagem do bonde, exatamente naquela região ali, entre a catedral e a rua que hoje está na Praça da Sé. E eu lembro também que uma lei era uma parada de bonde, o bonde meio que parava ali. É muito interessante a gente pensar que não o impacto que eram as pessoas sentadas aguardando o bonde enquanto crianças e outros sujeitos brincavam entre os bondes, reclamavam muito junto à imprensa. Uma coisa que é interessante também que acontecia nessa região é que ali também era uma região de troca comercial, de uma coisa que é um fenômeno que vai acontecer depois na cidade, que são os vales, os vales de transporte. O bilhetinho do bonde era usado como moeda nesse final do século XIX. Inclusive, as empresas passaram a reclamar muito sobre essa utilização como dinheiro, como meio circulante. E isso acontecia exatamente ali na Praça da Sé. Então, é um capítulo interessante para a gente perceber essa dimensão ali. E isso a gente consegue ver, consegue pensar a partir de uma iconografia do Museu Tempostal. Bom, e uma outra coisa que eu acho que é interessante é que essa iconografia do Museu Tempostal não vai só contemplar ali a chegada desse bonde, ela também transcende, porque o bonde vai realmente seguir no século XX. E aí eu tenho que fazer uma breve explicação, que é, em 1905, mais ou menos, tem uma grande mudança. A trilha centrais e a linha circular vão se unir a partir da presença dos Guinle na Bahia, que vai explorar o setor de transporte, que vai explorar o setor de eletricidade. Para eletrificar esses bondes, elas vão participar, partecer praticamente ao mesmo grupo, e elas vão estar ali unidas. Então, a gente vai ver na iconografia bastante referência a essas duas empresas, principalmente a linha circular, porque ela vai perdurar aí durante o século XX. Ela passa a ser, digamos assim, a grande responsável pelo sistema de transporte da cidade. Então, na iconografia, a gente percebe ela em vários momentos. Já eletrificada, após as reformas serabristas, a linha circular, ela estava ali ocupando a região da Cidade Alta, da Freguesia da Sé, do Centro Histórico. Ela não circula mais tanto. Ela vai continuar circulando ali pela região da Praça da Sé, pela região onde hoje é o terreiro de Jesus. Você tem, por exemplo, a presença dos bondes em fatos históricos famosos. Então, na iconografia que está no Museu Tempostal, tem um postalzinho muito interessante sobre o bonde, as pessoas ocupando o bonde durante a Revolução de 30, o golpe de Vargas de 1930. Você consegue perceber muito claramente, e isso é muito interessante, a convivência, e a gente vê isso nas imagens, do bonde com outros meios de transporte que passam a chegar na cidade nas primeiras décadas do século XX. Então, tem um automóvel, tem os próprios ônibus. E uma cidade de Salvador, principalmente na década de 30, ela vai sofrer um aumento relativamente grande da frota de automóveis. ali por volta da década, começando a década de 30, Salvador tinha aproximadamente uns 780, 800 automóveis cadastrados. Isso quase que dobra para 1645, praticamente 10 anos depois. Então, é uma cidade que vive uma efervescência de modernidade nesse sentido de transporte, e que o bonde vai estar ali convivendo, vai aparecendo nas imagens com outros meios de transporte. Então, se a gente se debruça sobre a documentação econográfica do Tempostal, a gente vai encontrar bastante material para pesquisar, conhecer e pesquisar mais sobre essa dinâmica. Então, eu acho muito importante a gente conhecer mais esse acervo que está no Museu Tempostal. que está no Museu Tempostal.